Semana passada, durante a conferência de prensa do ministro de Turismo, Ottero de Ber, eu quero questionar e perguntar a sua direção em quanto é o processo de otorgação do logo do país Aruba em uma companhia. Há muito tempo, há muito anos em especulação da comunidade com a companhia, que logo ganha o BED para o logo de Aruba pertencer ao próprio ministro Ottero de Ber. É remarcável que durante a conferência de prensa aqui, o próprio ministro Ottero de Ber a admitir e ela confirmar que a companhia, a Gana e o BED, para ter o logo do país Aruba, para esse negócio que é o logo do país Aruba, está a sua companhia. Ela confirmar durante a conferência de prensa aqui que a companhia Graphics & Beyond está pertenecendo a ela e esta dona de companhia e a companhia aqui, o será suporte no ano 2009, net, para a minha coleção. Qual está um ganhamento? Um dia a mais, nossa gara, Ottero de Ber ganha. Qualquer cidadão pode subir o registro de câmara de comércio e botar o outro dia de Awe e a companhia. Em questão aqui, Graphics & Beyond está uma companhia ativa, que no momento com o ministro Ottero de Ber, está a avisar que a companhia aqui, logo a ordem cancelar, logo a ser suporte e está ganhando. Pero é interessante de gente ter assunto aqui de escândalo, de logo do país Aruba, que o ministro está a mal usar seu poder, está a beneficiar seu dinheiro, e tem um conflito de interesse totalmente da dona, sua própria companhia, logo do país Aruba para esse negócio. E agora nós precisamos de algo, então nós vamos provar isso aqui. Dia 24 de junho de 2021, Awe e a manda um comunicado para todos os medios de comunicação. Deu comunicado aqui, Awe e a companhia com a Gana e Bet, para ter o logo do país Aruba, está a companhia, Graphics & Beyond, situando a avenida Milo Cruz 25. Awe e a companhia com a Gana e Bet, que é a companhia com a Gana e Bet, está a Gana e Bet, está a Gana e Bet, então durante a conferência de prensa do ministro Ottero de Ber, a ministra disse que o Gana e Bet, está a cancelar na 2009. Awe e a companhia com a Gana e Bet, está a cancelar na 2009, e na 2010, a companhia com a Gana e Bet, que é a resulta, algum luna depois, a companhia de Roman Homer, do primeiro ministro Mike Mann, está a Gana e Bet, uma companhia com a Gana e Bet, a companhia com a Gana e Bet, chama Damox, um arrancamento de cebolla para o logo do país Aruba, para esse negócio, um logo que pertenece ao país. Que é a resulta, que é a ser uma licença de over-income, que é a companhia Damox. Mas é interessante de gente ter assunto, está, que dia 24 de junho, na ano de 2021, há de informar a comunidade que é a companhia que gana o logo da Gana e Bet, e dia 24 de junho, a companhia Damox não está a existir. A companhia Damox, a hora de registrar na Câmara de Comércio, dia 2 de agosto de 2021. E agora, como é possível, botar uma companhia Gana e Bet, então, de repente, a hora de ser a licença de over-income, é a companhia que chama Damox, que é um íntimo amigo de Otmar Udibar, o Romano, de maneira que não chama outro, de repente, não está a representar o logo do país Aruba. Muita querida, nós está a exigir claridade, e muita querida, é a que nós está a exigir o retiro do ministro Otmar Udibar. Então, é a que está a guarda, a prova que o ministro é beneficiar a sumir, o ministro é a fazer mal uso de seu poder, e a ministra Aduna, sumir sua companhia e logo de Aruba.